Não só de momentos marcantes, corridas emocionantes, na vaquejada presenciamos diversos momentos diferentes. Sempre tem coisas engraçadas acontecendo que acabam estampando um sorriso no rosto da vaqueirama. Por isso hoje, você irá conferir comigo 15 momentos engraçados na vaquejada. Mas antes, peço que você deixe seu like. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Teve um momento bem engraçado. Em uma vaquejada que aconteceu no estado do Pernambuco, o cavalo do cumpadre João, como descrito pelo locutor, disparou na pista antes mesmo de mandar o boi. O esteiro ao tentar retornar o boi, acabou bagunçando totalmente a carreira, impedindo até mesmo o puxador tirar o boi. Com essa locução, ficou ainda mais engraçado. E aí, daria pra puxar com esteira? Que momento! O vaqueiro Bodinho não gostou nada disso. E a galera pode voltar. O que que vem agora, Nelson? Vem trevia o seu Bodinho, o senhor presidente do trabalho, acredito, eu vou o Bodinho. Eu vi o Bodinho, o Bodinho, vem agora, meu DJ Bodinho, vem aí, sai da frente, esteira! Ele já passou, volta, controlou! Vai puxar com esteira e conclui! Um novo estilo de botar a boiada. Pescoço pro lado e boi no chão. Mas nesse caso, acabou não dando muito certo. Quem levou um tombo dos grandes foi o vaqueiro. Eu vou pra vocês! E aí? Nesta carreira, o locutor fez o nome do vaqueirão. No momento dele fechar com chave de ouro, deu no que deu. Enganchou no rabo do boi e a multidão teve que socorrer. O vaqueiro acabou exagerando um pouco mais. Tentou firmar novamente na cela, mas não deu. A queda foi certeira. Existe doido, muito doido e doido doido. O vaqueiro Ruanzão veio certinho. Passou a volta e, na hora de se consagrar, passou direto por cima do pescoço do cavalo. O animal com arreio é outra história, mas nesse caso não foi bem assim. O animal largou o boi e disparou no mundo. O vaqueiro faltou deitar para trás, mas nada de parar o cavalo. Pedir uma capa louca. E claro, o pedido da torcida na beira da cerca foi mais do que cumprido. Veja só a armada. Mais um dos momentos engraçados das esteiras na vaquejada. Essa esteira deixou até mesmo o locutor sem entender absolutamente nada. Equipe que representa a capital da irrigação brasileira, Petrolina, Pernambuco. Aí, meu amor. Arrugam a pé, tá ligado todo mundo. Opa, rapaz lá, hein, cara, rapaz. Ei, rapaz. Hoje é só mais dinheiro. Foi jovem, foi senhoras. Quando você pensa que já viu todos os tipos de cavalos valente na vaquejada, vem esse para provar que não. Meio valente, mas deu para chegar no carro pelo menos agarrado pela blusa. Não tem braço que aguente uma parada nas mãos como essa. Aí acabam com qualquer vaqueiro de vez. Essa é mais uma daquelas pegadas diferenciadas na vaquejada. Essa corrida aconteceu em uma etapa do portal vaquejada no Pernambuco. O caleiro foi tentar correr do bui. Quando pensou que tinha se livrado, se deparou com um cavalo na sua frente. Ele viu a hora do animal passar por cima. Veja só que armada. Botou tudo certinho. Vaqueiro Esteira tentou botar o boi para dentro. E a vingança veio. O boi botou os dois para correr. Veja só que cena engraçada. Quando você pensa que na vaquejada as manobras radicais são apenas as capas de celas, te garanto que não. Veja só o salto que deu esse vaqueiro. Então é isso, Vaquerama. Vocês acompanharam aí 15 momentos muito engraçados na vaquejada. Se vocês querem mais vídeos como esse, deixe aí abaixo o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.